Eu tenho uma namoradinha Quando a gente se encontra Trocamos abraços e beijos sem fim Mas é só eu parar de beijar Já pega reclamar me dizendo assim Mi amore Se é assim que ela gosta Ai que bom pra mim Se é assim que ela gosta Ai que bom pra mim Quando vou na casa dela Como mussarela um gostoso fristique Me servem galeto no espeto Massa com queijo, polenta e radite O gringo já abre a cantina Escolhe um vinho, moscato, rosê Lá eu bebo, eu como a preceito Se estou satisfeito Começam dizer Mas como? Se é assim que eles gostam Ai que bom pra mim Se é assim que eles gostam Ai que bom pra mim Comprei colônia de terra Na costa da serra Com mil parreirais Com a gringa eu vou me casar E vamos morar num recanto de paz Pra Santa do Carabajo Já fiz uma prece com grande fervor Pra que a gente muito se ame E sempre reclame E sempre reclame na hora do amor Se for bom para ela É melhor pra mim Nantropoketim Se for bom para ela É melhor pra mim Nantropoketim Nantropoketim Se for bom para ela